Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que nos aguarda neste capítulo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Como a primeira parte é entediante, irei fazendo um corte no vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 You made it! Ha! Let's go! Let's go! Tuber... Uh... Bucky? 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 Oh-oh, T-C-Rick! Sh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Irei alternar novamente o bebê Yoshi e ainda jogaria uma fase com o bebê Yoshi das bolhas. Tchau. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!